Tu jogou muito tempo com dor? Joguei bastante, joguei bastante. Essa reta final minha, depois que eu tive a lesão, eu tive a lesão em 2000 e... A primeira lesão que eu tive foi em 2003, pós-Copa do Mundo ali. Aí eu fiz minisco, aí depois de seis meses eu tive o primeiro problema de cartilagem. E aí quando eu fiz a primeira raspagem de cartilagem, nessa cirurgia de cartilagem, o médico lá na Espanha já tinha me falado que eu ia ter que abreviar a minha carreira. Porque ele falou que na época... Lá no BETS isso. Isso no BETS, ele falou, você vai ter que abreviar a tua carreira, porque essa lesão que você tem é uma lesão que ainda não tem... Ela não tem cura, né? Você regenerar a cartilagem, isso não existe. Então o processo é você ir desgastando. Vai raspando e vai desgastando. Então quando eu falo, por exemplo, que eu passei por quatro, cinco cirurgias, na verdade foi essa atroscopia que a gente faz, que é pra limpar. Eu fazia pra limpar os resíduos ali da cartilagem, ficava no joelho, inflamava o meu joelho, inchava. E eu perdi essa flexibilidade. Então eu tinha que ir no médico, atroscopia, tirar líquido, limpar. E aí pô, um mês, dois meses ali pra voltar. Só que aí os dois meses acabavam virando quatro, porque eu tava muito bem fisicamente. Aí de repente parava dois meses. Como é que eu vou retomar o meu condicionamento? Então foi entrando nessa bola de neve. Então toda vez que eu parava pra fazer essa raspagem de cartilagem, eram praticamente meio ano que eu perdia. Então esse processo foi longo até chegar nesse processo que eu contei pra vocês agora há pouco. Entendi, entendi. Dessa lesão. Aí quando o médico falou pra mim que eu tinha que abreviar a minha carreira, que eu teria pelo menos mais cinco anos pra jogar em alto nível, entrou por um vídeo e saiu pelo outro. Falei, imagina, tá maluco? Eu sei lá, eu tava com vinte e quatro anos, vinte e cinco, sei lá, por aí eu tava. Falei, imagina, tá louco? Como é que eu vou... Falei, e outro detalhe, pô, você é um cara que joga agachado. Porque eu driblava muito, então eu jogava muito flexionado e mudava muito de direção e tal. E isso, pra esse tipo de lesão, era o pior, entendeu? Você gira muito em cima do teu joelho. E é o pior. Se você fosse aquele dez mais clássico, né? Joga em pé, pega, toca e tal, pode ser que você jogaria mais um tempinho. Vai perder velocidade, agilidade, tal, tal, tal. Vai perder todas as suas características. Não, o médico tá me fudendo. É. Falei, porra. Aí eu pensei justamente isso. Eu falei, mano, o dia que eu começar a perder velocidade, agilidade, já era. Eu viro um jogador normal, comum, pô. E aí, quando eu comecei a ter esses sintomas, né? Porque eu lembro hoje até com uma certa ironia. Mas eu lembro que quando eu tava bem, tipo, eu dava uma pedalada e dava o tapa, eu abria meio metro do cara. Eu não sentia, tipo, esse toque do cara no meu corpo. Porque eu já saía do cara muito rápido. Quando eu comecei a dar a mesma jogada e começava a sentir o cara aqui me puxando, eu falava, mano, fodeu. Falei, não tô conseguindo mais sair do cara, entendeu? Porque antes eu saía do cara, pô, o cara já ficava pra trás. E eu já comecei a, tipo, o cara do meu lado, aqui no meu cangote, pô. Falei, mano, tá ficando, tô perdendo a velocidade, caralho. Aí você começa a lembrar, né? Que o médico falou isso, o médico não sei o quê, tal, tal, tal. E aí chegou naquele ponto que eu contei pra vocês, de falar, meu, não dá mais. Então, tu teve todo um processo de... Todo um processo. De... Da tua mente e indo pro espaço também, né, cara? Tudo, foi punk, assim. Aqui, pô, tu vai vendo que, puta, caralho, o médico falou cinco anos, eu não acreditei. E, porra, passou um ano, tá ficando esquisito. Passou dois, tá ficando esquisito. Tô sentindo dor. A mente vai indo pro espaço. Aí entra a fase do anti-inflamatório, né? Aí você começa a infiltrar. A dor começa a incomodar tanto, você fala, infiltra, mano. Infiltra aí, fica dois mesinhos sem sentir nada, porra nenhuma, filtra. E aí começa, entra na bola de neve, mano. Eu acho que quem se identifica, quem tem essa lesão, vai se identificar. Eu já ouvi relatos também de atletas, ex-atletas, enfim, que teve lesão de ligamento, por exemplo. Que hoje, às vezes, você rompe o ligamento e você faz uma boa cirurgia, uma boa recuperação. Você vê o cara jogando e parece que o cara não teve nada. Não teve nada, assim, devido à tecnologia, enfim, tudo. A medicina evoluiu tanto que, às vezes, o cara não sente nada. A medicina evoluiu tanto que, às vezes, o cara não sente nada.